Pequeninas flores, todas abelhinhas Lindos bebezinhos, todas as coisinhas Deus fez o universo, mas não se pôs à vista Em usar coisinhas, Deus é especialista Cãozinhos de areia, as montanhas vão criar Botinhas de água fazem o poderoso mar Deus fez o universo, mas não se pôs à vista Em usar coisinhas, Deus é especialista Pouquinho é bastante se está nas mãos de Deus Então, ser uma coisinha é muito importante Porque sem as coisinhas, não haveriam coisas grandes Então, se você acha que você não é nada, alegre-se Deus pode fazer alguma coisa do nada, até mesmo você Abraços e beijinhos, pedacinhos de amor Voltas pelo mundo, dando a todos seu calor Deus fez o universo, mas não se pôs à vista Em usar coisinhas, Deus é especialista Deus fez o universo, mas não se pôs à vista Em usar coisinhas, Deus é especialista